Famosa Araguaia, agora aqui com o Renê Cleito, o Renê Cleito que também é competidor e um dos organizadores aqui do campeonato de kart de Tocantins que também tem etapas no Sala Goiás, o Renê vai falar pra nós aqui, primeiro dessa etapa aqui do Famosa Araguaia Renê, como é que foi pra você a organização, como é que foi essa etapa aqui? Então, essa é a segunda etapa do nosso campeonato Sul Tocantins de Kart, da região sul do estado e essa hoje é a segunda, primeiro eu fui em Gurupi, no mês passado e tivemos apoio pessoal, dos pilotos que vieram de Palmas vieram de Campo Norte, Alto Horizonte, pessoal que vieram de Gurupi e conseguimos colocar hoje 16 kart no grid infelizmente choveu um pouco, a pista meio escurradia, mas com muita cautela, muito profissionalismo me acelerando um pouco, né, porque não tem como acelerar na chuva, né, chegamos em hoje, eu consegui chegar em terceiro lugar essa etapa nossa, é de Foro Moso, nós tivemos apoio da prefeitura, né, do prefeito Eno Rodrigues do secretário de esporte, Robert Thingama, né, e o comércio local também ajudou a gente bastante o vereador Rosinha, vereadora, ô Rosinha, vereador Felipe Souza, vereador Cheirinho e o comércio local Aí a próxima etapa do campeonato vai ser? Então, a próxima etapa nossa, a gente tá querendo fazer agora dia 9 em Campo Norte de Goiás que é a terceira etapa do nosso campeonato São quais etapas do campeonato, quais etapas? Ó, nós estamos querendo fazer oito etapas, né, mas nós já temos cinco etapas já confirmadas com os prefeitos Então é muito importante, então, a gente declarar também o apoio, né, com o esporte amador, o apoio dos patrocinadores, né, o apoio da cidade local dos gestores municipais, né, porque é um esporte, né, um esporte é sempre bom pra juventude, né Então, a prefeitura que nós fizemos, né, em 2019, antes da pandemia, né, agora tá voltando tudo normal e eles entraram em contato com a gente e tem interesse em levar o caixa no seu município, na sua prefeitura E isso é fundamental pra gente, porque a gente leva o entretenimento, né, tanto pro público quanto pro piloto e diretamente geram uma renda também dentro do município, né, porque vem muitos piloto de fora e muita gente que participa também com a gente Muito obrigado aqui ao desportista René Cleio